Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de ruptura intraperitoneal da bexiga em decorrência de trauma abdominal com fratura de pelve. Temos aqui a tomografia do abdômen total com contraste endovenoso. E você observa aqui a fratura do ilíaco direito e do ilíaco esquerdo com hematomas musculares, com hematomas aqui em tecidos moles também. E descendo aqui nós temos a bexiga e o catéter da sonda de fôlei aqui. Veja a sonda aqui, vamos acompanhá-la. Aqui está o balão da sonda de fôlei. E observe que a extremidade desse catéter aparentemente atravessa a parede vesical. Aqui na reconstrução MPR do plano sagital, a gente vê que o catéter está aqui na uretra, uretra peniana, uretra membranosa, uretra prostática. Aqui está o balãozinho da sonda de fôlei e realmente a ponta do catéter parece ultrapassar a parede da bexiga. E essa parede está espessada, existe um espessamento. Veja que há uma pequena quantidade de líquido aqui atrás da bexiga, entre a bexiga e o reto. Então isso aí poderia ocasionalmente ser urina. Aqui foi feita uma janela óssea, né, para verificar as fraturas, mostrando também fraturas de processos transversos. Fratura aqui de processo espinhoso, mais fraturas de processo transverso e fraturas da bacia bilateralmente. E para investigar melhor a possibilidade de rotura intraperitoneal da bexiga, foi feito um CT-cistograma. Isto é, foi diluído o contraste iodado em soro e injetado pela sonda para dentro da bexiga. Mas antes de injetar, foi reposicionado a sonda, foi puxado ela um pouquinho. Então temos aqui a sonda, aqui o balãozinho da sonda, a bexiga cheia de contraste, com um pouquinho de gás, que é normal. E observe aqui extravasamento de contraste para fora da bexiga. Veja só, extravasamento de contraste entre alças. Olha só, aqui, 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 entre alças, presença de contraste. Confirmando que havia perfuração da bexiga. Aqui, na reconstrução MPR no plano coronal, a gente vê o local da perfuração vesical. Veja só aqui. Fica mais evidente, aqui na reconstrução sagital, o local da perfuração vesical. E coincide exatamente com aquele local que a gente tinha a impressão de que a ponta, a extremidade da sonda ultrapassava. A parede da bexiga. Não que a perfuração tenha sido provocada pela extremidade da sonda, mas simplesmente a perfuração existiu no trauma. E aí, quando passou-se a sonda com a bexiga vazia, caprichosamente a extremidade da sonda ficou localizada na perfuração, na ruptura do teto da bexiga. Então, uma ruptura intraperitonial da bexiga. Veja que na região extraperitonial não tem contraste algum. Apenas foi extravasado para a região intraperitonial. Veja só. Entre as alças intestinais. Ok, então nesse vídeo o objetivo foi mostrar aí um caso de ruptura intraperitonial da bexiga. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.